Muito bem, meus amores, chegamos a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar como se vaporiza leite em uma máquina profissional, mas melhor, em uma máquina caseira também. Uma das coisas que mais me perguntam no meu Instagram, inclusive meu Instagram é não sou barista, aproveita e segue aí porque todo dia eu coloco conteúdo de café, às vezes eu faço semana de método, na verdade quase toda semana eu pego um método pra tá falando sobre ele, enfim, eu faço muita coisa lá, então me segue aí porque... Tem muito conteúdo bom por lá, mas parando de fazer propaganda do meu Instagram, voltando pro assunto, quase diariamente eu recebo pessoas perguntando, Tales, como é que faz latiarte, quero aprender latiarte, latiarte, Tales, como é que faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, ficam me perguntando essa mesma coisa todo dia. E a minha pergunta, essa pergunta, a minha pergunta a este desejo é, legal, você quer fazer latiarte, você sabe vaporizar o leite? Como está a sua vaporização? Me manda um vídeo aí, me manda uma foto. E eu percebo que as pessoas querem fazer latiarte sem saber vaporizar o leite. E eu vou te contar um segredo, para fazer latiarte precisa saber vaporizar o leite. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te ensinar a vaporizar o leite em uma máquina profissional e em uma máquina caseira. Ah, Tales, é diferente? O princípio é o mesmo, o princípio é o mesmo, mas assim, tem a manha, tem a manha da máquina caseira, tá? É um pouquinho diferente sim, mas o princípio é o mesmo. Bom, eu acabei aprendendo a vaporizar o leite praticamente tentando, na tentativa e erro, na tentativa e erro. Peguei umas dicas com o Emerson, vi uma porrada de vídeo no YouTube, vi muito vídeo no YouTube, mas assim, como a maioria dos vídeos e as dicas que eu pegava com o Emerson eram em uma máquina profissional, eu tive que adaptar tudo isso para a máquina caseira e esse é o grande ponto desse vídeo. Eu vou estar te mostrando como se vaporiza na máquina caseira também. Qual que é a parada? A máquina caseira tem muito menos pressão do que uma máquina profissional. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho ruim, mas pode ser bom para você que está começando, porque o processo vai demorar mais para acontecer. Então você vai ter mais tempo para pensar na técnica da vaporização. Mas qual que foi o grande ponto do gato para eu aprender a vaporizar um leite para fazer a bendita late-arte? Eu consegui dividir meu pensamento em duas injeções de ar no leite, você vai entender melhor isso na parte prática. Mas enfim, vamos parar de teoria e vamos para a parte prática. Legal pessoal, agora vamos para a parte prática, vamos começar pela máquina caseira. As máquinas caseiras não tem a mesma pressão que uma máquina profissional, isso é meio que óbvio e é esperado. Mas o que você... às vezes, eu já recebi essa reclamação, eu mesmo já tive essa reclamação. Pô, minha máquina é muito fraca, ela não está dando um vapor legal para estar vaporizando. O que você pode fazer para estar potencializando isso? Na maioria dos casos funciona esquentando sua máquina duas vezes. Como é que funciona uma máquina, principalmente essas máquinas single boiler? Você tem a temperatura da água, né, que ela tem uma temperatura, mas para você fazer o leite, você aperta um botão aqui, espera essa luzinha ficar verde, e aí sim faz o leite. O que você vai fazer? Você vai apertar esse botão, vai esperar ficar verde, vai botar um jato aqui em falso, e vai desligar isso aqui e extrair um pouco de água do grupo. Que é o quê? Para a temperatura baixar. Aí você vai apertar isso aqui de novo até ficar verde, e aí sim, essa é a dica de ouro, e aí sim você vai estar fazendo a sua vaporização, beleza? Espera aí, espera aí, antes de ir para a parte prática, eu tenho mais duas dicas de ouro, que é o seguinte, olha só, isso aqui, esse biquinho que geralmente vem nas máquinas caseiras, esse biquinho de plástico, tira ele, você vai fazer com a parte interna, ou até mesmo só com o ferrinho, isso aqui vai te atrapalhar, então tira isso para estar vaporizando o seu leite. E a segunda dica de ouro é o seguinte, no pitcher, você vai colocar o leite até o final disso aqui, olha, até o início desse biquinho aqui, então abaixo, abaixo disso aqui, olha, como é que vai ficar? Ali, fica abaixo, abaixo do biquinho, entendeu? Aqui, antes da máquina esquentar, eu vou dar a dica aqui, porque eu não vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo, vai ser mais difícil, para dar todos os detalhes, mas assim, o leite, a gente não vai colocar ele no centro e nem aqui na borda, a gente vai colocar ele entre o centro e a borda, o pitcher, né? E assim, a gente vai começar a vaporização com o bico submerso, submerso, ele vai estar embaixo do leite, aí sim a gente vai girar aqui a válvula para liberar o vapor. Quando a gente fizer isso, você vai ver que o leite vai começar a girar, o que você vai fazer? Você vai abaixar o pitcher um pouquinho só, só até você ouvir um tsss, tsss, não é abaixar muito, se você abaixar muito, você vai espirrar, vai pôr aqui, vai leite para tudo que é lado e você vai fazer muita bolha, então não é isso que você quer. Você quer só abaixar, você vai abaixando um pouquinho, olha, até você ouvir o tsss, aí beleza, feito isso, você vai fazer, quando você abaixar e você ouvir o tsss, o leite vai começar a expandir e vai submergir o bico novamente, automaticamente. Ele vai expandir e você, sem ter que levantar isso aqui, sem ter que levantar o pitcher, ele vai ser submerso. Você vai fazer isso duas vezes, duas vezes já é o suficiente para você ter um leite bom para estar fazendo uma latearte, beleza? Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar o seu paninho, vai limpar o bico e dá um flush, aqui, é que a máquina ainda não está com vapor, mas você viu a quantidade de leite, porque só de ficar aqui, fica aqui dentro, se esse leite pode apodrecer aqui dentro, vai ficar com cheiro ruim. Então dá sempre um flush aqui antes de, depois de usar. Beleza, olha, a luzinha está verde, então, flush inicial, vamos botar aqui e vamos fazer tudo o que eu falei agora. Olha, começou a submerso, vou abaixar, olha. Está vendo o barulho? Aí, o leite submergiu de novo, porque ele expandiu. Vou fazer isso de novo, olha. Olha, expandiu, submergiu novamente. Está começando a ficar quente, olha. O leite está girando, está começando a ficar quente, mas ainda não está na temperatura. Vou esperar mais um pouquinho. A temperatura, quando você não consegue mais encostar no pitcher, já está bom. Olha, está começando a esquentar, o leite está girando. Está ficando bom. E para parar, eu fecho aqui primeiro, para depois tirar o pitcher. Olha só, que textura boa. O leite, quando está bom, ele suja a parede aqui, e logo depois de vaporizar, ele não tem nenhuma bolha. Olha só, não é um leite com bolha. Ele fica uma micro espuma, e ele está sujando a parede do pitcher. Esse leite aqui está excelente para late-art. Está uma ótima textura. Aí, como eu falei, a gente vai limpar aqui, olha, o bico, e dar aquele flush. Pronto. É isso. Pessoal, na máquina profissional, o princípio é o mesmo da máquina caseira. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que, aqui tem muito mais pressão, como vocês podem ver. Então, a gente vai começar, vai usar a mesma dica. Dá dois ataques daquele vaporzinho, né, que é aquele tss, tss. E o leite vai expandir automaticamente, e vamos parar, vamos parar. É só esperar que a temperatura chegar no ponto, e parar a vaporização. Então, vamos lá. Bico submerso, descentralizado, como eu expliquei. Vamos baixar aqui. Aqui, olha, primeiro tss. Segundo. E, já está quente, fica muito mais rápido. E pronto, olha. Sem muitas bolhas, aqui. Ficou quase nada de bolha, não sacudi. Já deixa ele bem homogenizado. E olha só, como é que ele está sujando a parede do pitcher. É isso. O leite está ótimo para fazer uma light art. Aí, o que a gente faz com o bico? Nunca se esqueça disso, hein. Limpa, aqui com um paninho molhado, e dá um flush. Pronto. É isso aí. Então, pessoal, acabei de mostrar para vocês, na prática, como é que é. E, provavelmente, na primeira vez, você não vai conseguir. Mas tenta, de novo, para aprender a fazer uma vaporização bem feita, para aprender a fazer a light art, você tem que tentar. Eu gastei litros de leite, até chegar nesse pensamento. Depois que eu cheguei nesse pensamento, eu gastei mais litros de leite. Então, já estou te cortando um caminho. Mas você tem que treinar. Lembra da dica, assiste esse vídeo de novo. Ah, poxa, são duas injeções de ar, o leite vai expandir automaticamente, submergir o bico de novo, legal. Poxa, lembra de ver ali como é que está. Se o leite está sujando a parede do pitcher. Não é para o leite ficar um creme. É para ele ficar vaporizado, é para ele ficar um pouco mais consistente. Mas não é uma espuma que você quer. É como eu falei, provavelmente, na primeira vez, você não vai conseguir perfeitamente. Mas, teve dúvida? Manda uma mensagem para mim, um direct no Instagram, comenta aqui embaixo. Vamos lá, que a gente vai se ajudando, beleza? Fechamos esse vídeo por aqui. Não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal. E saiba que quem dá um like no vídeo e se inscreve no canal, tem 78% a mais de chances de fazer um leite perfeito na primeira tentativa. Isso é comprovado cientificamente. Então, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. E qualquer coisa, me manda aí nos comentários, alguma dúvida ou qualquer ajuda que você precisar. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho